E o 100% motor na Automec 2019, chegamos aqui no stand da Gauss, e estamos aqui com o Norberto. E aí Norberto, como é que está essa grande Automec? Fantástica, esse ano aqui nós conseguimos trazer para o nosso stand uma quantidade muito grande de aplicadores, que são as pessoas que usam os nossos produtos. O stand esse ano foi preparado para isso, foi preparado para receber a pessoa, o mecânico, o eletricista, que usa o nosso produto. O stand é para eles, o que tem aqui é para eles. Que legal. Quantos anos a Gauss está no mercado? 22 anos, ela começou em 1997, e esse ano aqui fez 22. E qual é a sensação, qual é a novidade que a Gauss trouxe aqui para a Automec 2019? A Gauss é uma empresa que está sempre em desenvolvimento, sempre em crescimento, sempre desenvolveram coisas novas. Nessa feira nós estamos trazendo a nova linha de eletroventiladores, corpo de TBI e o equipamento de testes. Um equipamento que ele testa regulador de tensão, ele testa bobina, sensores, enfim, ele faz uma porção de testes, um único equipamento. O testador de autopeças eletrônicos, ele é capaz de testar vários tipos de peças, sendo reguladores de tensão, retificadores, bobinas de ignição, módulo de ignição, diversos tipos de sensores, relé, buzina. Então são vários produtos que ele é capaz de fazer o teste num único equipamento. Ele é capaz de testar esses diversos tipos de produtos, ele é separado por essas categorias, Então você vem, configura qual o módulo que você vai estar utilizando no momento do teste e é capaz de testar qualquer tipo de produto, dentre esses que eu citei, aqui nessa mesma bancada. Essa é a grande novidade que nós estamos trazendo para cá. Muito bom, Norberto. É o 100% motor e a Gauss aqui na Automec 2019. Muito obrigado. Gauss é evolução. Muito obrigado.